E aí manos, Battlegrounds É, não, 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 de pau fica não, tá doido Não, Rosoc, filho, Rosoc Pera aí Pera aí NW 3, 2, 1 E pula, vai Se a linha produzir na montanha é GG Puta, mas não caiu ninguém em Roshink, sério Ô, louco, você achou carro? Uhum Ah, então, beleza Mano, ninguém em Roshink, velho, ninguém A gente pode limpar a Roshink e ficar ali Porque sempre o círculo fecha pra ali Entrei numa casa, ela não tem nada Sabe o que? É zero Não tem uma lata, não tem nada Nossa, é muito feliz Essa foi a faxineira Tirar todo o lixo do bagulho Não, nem lixo tinha Nossa, ele tá no meio do círculo, cuzão Vai pra Roshink e é GG, filho A gente tem campo aberto de todos os lados Achei um jipe aqui É própria essa porra É própria Hum, pega no meu peru Boa caralho, boa caralho Então, vamos lá Eu caí aqui no paraíso das cachoeiras Foda-se Foda-se Beleza então Tem que se extrata um amigo É pior Esse aqui está de bom Tem que se extrata alguém Que eu não gosto Que quer o bem de você É exatamente assim É exatamente assim Que eu trato pessoas que eu quero que morra Iiii Com você eu estou com o pé atrás Porque você Sabe por quê? Porque você saiu de fininho Aquele dia que a gente estava junto Saiu de fininho Não falou nada para ninguém Ah, caguei Cadê o castanhar? Cadê o castanhar? Cadê o castanhar? É, é lenda Faz o que você quiser Eu fiz o que eu quis Não, foda-se Ih, caralho Eita porra Tá com bomba aqui, mano Peraí, você está safe ou não? Estou dentro de uma casa Fica aí, espera cá aí Caralho, é o Tretanilz Alô, Tretanilz Eu não estou nessa não, nego Beleza, beleza, beleza É, cacete Essa humildade aí Que todos estão vendo Pessoas, elas enxergam através dos seus atos de escrutiço Oh, louco Vocês, vocês dois Eu acho que vocês tinham que dar os dedos Eu vou enxar meu dedo Vou pegar o carro Ih, vou pegar o carro Caiu a mão em cima do carro Sério Só consigo pensar em Roshink Em como está perto e como está longe Colete, capacete nível 2 Mochilinha Estou com um kit grandão Dois kits médio Um analgésico e dois analgésicos Nossa, a gente está no centro da... A gente está no centro Eita, cuzão Não, filhão Limpou um prédio seguro em Roshink Segura ali, vem, vambora Acabou, acabou Aqui é vitória, filho Já vou colar por aí Independente de onde essa porra fechar Roshink vai estar dentro Ela está bem no centro Eu vou dormir Castanhari É, um beijo para você É nóis Ó, se achar coisa melhor, me avisa Tudo que eu peguei é cancelável Mas... Mas eu vou te falar que procurei muito Tudo que eu peguei é cancelável lá Desses que eu te passei Mas se achar coisa melhor, dá um grito Demorou Fechou, mano É nóis, amor Boa noite Durma bem Valeu, tchau, Stelinho Gosto muito de vocês, tá? Durma abraçada para um anjo Eu sei Vocês também, viu? Está tudo bem Um anjo narigudo A boca, filho da puta Vambora Eu sério, podia tanto jogar Battlegrounds com a gente Imagina que engraçado Ele está muito grosso Ele está muito grosso comigo Eu não estou gostando de nada disso Ah, Stelinho Mas dizem na internet aí que você merece, né? Não mereço não Eu não sei Eu estou tão bonzinho Você é bonzinho, nego? Você já entrou nessa... Ai, cara Eu já entrou nessa casa e era você Sou eu, sou eu, sou eu Vambora, vambora, vambora Filha, aqui é o cleanup Eu vou lá na igreja Que o drop lá tem vezes que ele é sorteado Mano, eu entrei uma hora numa delegacia pra Tiffy Puta que pariu Não tem uma delegacia ainda Aqui tem, Rochink tem delegacia Rochink tem tudo, filha Eu estou impressionado Essa ponta vazia do jeito que está Eu estou até com um pouco de medo, mano Os caras vão chegar aqui como? Ah, tem que chegar primeiro com os caras Chegamos sendo quem manda Falando no ouvido Meu apelido é Moleque Conquista Sério lá Nossa, mas aqui está recheando, moleque Boa, garoto Estou indo para a igreja direto, velho Vai lá, Tiffy Nossa, olha isso, mano Por onde você vê tem bala e arma Meu Deus Que lugar é esse? Só não tem mira É, eu só queria uma cogzinha, velho Só uma cogzinha, velho Retire certo, a vida é boa Vamos lá, garoto É agora igrejinha Nunca duvidei de você, querida Ah, o bagulho não é silêncio não O bagulho é meter o pé, mano O bagulho é meter o pé, mano Porra Começou Você quer dizer que a vida é boa É uma K É uma K Ai meu Deus, é uma K Não é uma K não Eu amo muito esse rifle, nego Puta, só tenho pouca bala Tá beleza, tá beleza, tá bonita Posso oficialmente ser o sniper da igreja, nego Porra Caraca moleque Ai, caí na hora que ia pegar a porra da mira, sério Sério, tá começando a dar tempo dos caras chegarem, fica ligeiro Melhor que nada Melhor que nada, vamos ai Ainda preciso lootear umas miras, mano É, eu tô com a porra da arma, uma das melhores armas do jogo e tô sem mira pra ela Tá no cu, de momento não tem uma mira, mano Carada porra Sério, vamos lootear mais um tempinho ainda, tá tranquilo Mas depois a gente tem que ficar ligeiro, mano Eu já tô andando ligeiro, pode ir O que eu tô fazendo aqui é dar uma malha Pô, não pode ser, velho Tudo dando certo dessa vez, hein Acho que ainda tem 15 equipes Vambora, vambora Só mais agente A gente precisa fazer uma roda de samba, hein, esperinho Pô, já falou que... Que louco Eu, você, ratão, Drizzy Você no cavatinho Eu no pandeiro Trançando as... Eu no pandeiro Os mais mais Ratão no vocal Então vocalismo E Drizzy no churrasco Drizzy na boquinha Que de graça Drizzy toca aquele... Caixinha de fósforo É, Drizzy na caixinha de fósforo Nice, nice Não pode movimentar muito o braço Que ele cansa muito Caralho Caralho O menino nem tá aqui pra se defender Ele levou duas, já de graça Ele tá aqui porque ele traiu a gente Traiu a gente mesmo Os caras são assim, nego Primeira chance que tem Ih, peguei um motolob aqui Pra isso aqui a gente vai precisar Um motolob? Botolob 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 Caralho, eu nunca tinha luteado esse lugar, mano Que bizarro, viado É tipo um bar, é Nossa, que bagulho bizarro da porra Não tinha nada Não tinha nada nesse botequinho Tem um Dacia aí na porta do seu pico O que? Um carrinho Um Dacia? Um Dacia Mano, não é possível que eu vou Entrar E só pego um mira merda, mano Até que eu tô achando mira Mas é só red dot, mano É, eu achei holográfico só aqui Tá razoável Achei umas red dot perdidas também Ai, que susto Caraca, moleque Que susto Que isso Estão, Estelinho Eu acho que já Opa Ah, Estelinho fechou na gente de novo Cusão Que coisa linda Ai, que casalão Entrou aqui Já Desse lado da rua sim Desse lado da rua aqui eu limpei Eu tô limpando Mano, eu tô luteando bem, velho Tô luteando bem Só queria uma cogzinha só Pra poder ficar louco Nego, algo tá me dizendo que a gente se deu muito bem nesse lugar que a gente ficou aqui Oh, se eu não achei uma mira oito vezes Boa Nego, agora é a hora O camper é real Oh my Motherfucker Eu preciso de um prédio alto só agora Estelinho Deve estar andar com elas Mete branco Mete branco Sem ter um spot nice aqui não vale a pena Oito vezes é foda aliado Oito vezes é foda Portinha fechada Portinha fechada Cê tem colete né, nível 2? Eu tenho Pra mim é só a mira que falta Magic kit eu também não tenho Mano, aqui nesse prédio Há tanta porta Eu não sei nem como é que vai sair agora Sério, é o seguinte Estou aqui no Esperando ter No topo do prédinho Eu acho que eu vou deitar E só rotacionar a mira nele Ah, zona de bomba, é sério A gente está em zona de bomba, fica ligeiro Tomara que eu tenha entrado na casa certa Tá bem que a gente está em zona de bomba Porque aí a gente pode lootear Tranquilo, os caras não invadem Sério, eu acho que daqui onde eu estou Estou vendo uma COG No prédio do meu lado É uma COG No prédio do meu lado Qual que é esse prédio? Vem no prédio que eu estou aqui que eu consigo te mostrar Ele está no SE do prédio que eu estou Ai, 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 ai Ai, 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 ai Esse prédio está caindo aqui, velho Muita, velho Esse prédio aí, esse prédio aí Se não andar É, mas aqui é só garagem Caralho Onde que entra, velho? Segunda dessa porta Estou vendo uma porta mais para o SE lá, velho Subiu? Aqui, ó Ó, na janela que dá para me ver Tem uma COG aí no chão, velho Peguei Boa Mano, é o seguinte Vem para cá onde eu estou Como é que entra nesse prédio aí? Eu não sei não Mas lembra de fechar a porta Para a gente ouvir barulho se alguém vier também Fechei Opa, passou um carro Passou um carro no W, hein? Não troca tiro, não Não, não, não Não precisa mostrar onde a gente está, não Ó, está caindo bomba lá para o nosso 60 graus, hein? A cidade é cercada por montanha, mano Para o cara me ver, sem eu ver ele, é dois paridos, velho Vou até entrar na casa Você está aqui? Aqui a gente tem visão de tudo, mano Menos da porra do W, entendeu? Mas sem KO, mano A gente dá cover de tudo por aqui Viado Se esse círculo fechar mais uma vez na gente, velho É muita sorte Tanta sorte que eu duvido que vai acontecer Vambora, Serinho Ganhar de cima da árvore Sem dar um tiro nessa porra Não, tá doido A gente ainda vai matar pra caralho Por que é que eu não tenho um match kit? Vem cá, eu tenho, eu tenho Desce aqui, desce aqui, desce aqui Dropei dois, né? Tá aqui já Dropei dois Energetico tem quantos? Tem um Ah, tá bom Ah, fechou fora Fechou, bom, mas não está longe, está perto, entendeu? É na saída da cidade, mano Fechou ali no No W Eu segui E aí vai agora que a gente já está perto ou não? Não, porque eu já sei que tem cara lá Vamos dar um dois Quando faltar um minuto a gente vai, mano O ponto é, pra onde a gente vai, né? Tem umas casas aqui na frente Com certeza vai ter cara Fica de olho Fica de olho, porque agora na teoria vai ter cara passando correndo, velho Quem joinou aí? Judas, o primeiro Salve, guerreiro Pô, mas eu não estou expirado lá, né, mano? Imagina A gente está aqui há duas horas, velho A gente está aqui há duas horas gravando o nosso Battlegrounds aqui, entendeu? E tu abandonou nós aí Pô, muito louco jogar com quem sabe jogar, mano Puta que pariu Mas a gente está gravando Não fala isso Senão a gente se sente diminuído Eu já estou me sentindo diminuído pra caralho Cara, na primeira chance que vem, troca a gente Sério, está rolando A bala está comendo, viado E é lá É lá onde a gente tem que ir, viado É na igreja ali 50 segundos, tá? A gente precisa ir, velho Opa, já vi um cara lá no prédio, lá no fundo, ó Cuidado, porra Qual é o prédio? Ah, que mentira, mano Botei na cabecinha dele, velho Lá no N Qual é o prédio? A gente vai precisar sair daqui A gente não vai conseguir comprar essa treta, não Vambora, estarei, senão a gente vai tomar choque Tinha cara no N Tem cara na igreja Sempre pegando cover Ali, ali, ali Passou no N ali Perta da casa? É No chão ou não? Foi no chão, foi no chão Vambora, que choque vai fechar, velho Não está em cima da montanha, não? Deve estar subindo, talvez Vamos aí Ele está correndo na direção do safe ali, mano Vamos pegar ele pelas costas aqui Vambora, vamos Não, não, não Vem, 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 sério Vem, sério A gente está cercado, mano Ó, estou safe já Limpar esse galpão aqui antes de entrar nele Ó, o cara aqui, o cara aqui Ó, o cara aqui, o cara aqui Ó, onde, onde, onde? Em cima de mim Em cima de mim Ele deve estar te mirando Não tenho visão do filho da puta Vindo um tiro do nosso do outro lado Em cima de mim Ih, o estarei vai fechar onde você está, mano Mas é que está aqui Ah, a torre não está safe, caralho Ele está na igreja? Tá Ali, ó, acabei de ver ele pulando E o amigo dele está ali, ó Pra onde? Eu estou atrás da árvore Fodeu Eles estão na igreja Eles estão na igreja Fechou em você, nego Fechou em você, nego Não tem problema Ah, fodeu Estão te pegando? Não O choque não pegou Não, deixa o choque pegar Ele tem que sair Estou dando energético aqui Opa, estou vendo Eles estão com medkits Dei uma bala nele, mas não matei não Aonde ele está? Está no meu norte aqui Você está safe aí? Não Ah, não Em choque eu estou Em choque eu estou Eles têm que descer, mano Eles estão aqui Eles já desceram Ah, eles já estão no safe? Sim, estão no safe Eu não vi Estou aqui trocando bala com dois, mano Precisa só jogar Ah, não Passou, passou, passou Está atrás da árvore Pó das costas Nossa, acertei muita bala nele Acertou? Mas não matei não Estou atrás do caminhão lá Ih, essa pôr fechou mais longe Ah, mano Onde fechou essa caralha? Ah, atrás do caminhão Já vi Atrás do caminhão, Petit Vamos morrer Atrás de você, Petit Atrás de você Atrás de onde? Morri Atrás O Deus do cercado Atrás, mas ali na casa Mais para a esquerda Atrás do meu corpo Bem atrás do meu corpo Tudo bem Começou a fechar essa porra? Estava esperando que fosse fechar assim, não Vacilei Eu tenho alguma chance de chegar? Não dá para ver o mapa quando morre Puta Peguei o caralho Matei um, trocou de lugar e droppou um amigo morto, ele deixou o cara dele embora, hahaha Eu vou tentar rodar um kit primeiro socorros aqui, ah não vai dar não, perdi, sério Sério? Perdi Não, eu to rodando aqui, mas não vai dar tempo, eu demorei muito pra rodar ele, ah morri Eu to meio tiro, hahaha Mano, até a hora que a gente dá sorte, a gente dá azar, viado, não pode ser, não pode ser, mano Ai, que vontade de chorar Quer jogar Adelide? Eu tomei Eu tomei Eu tomei